Na próxima quinta-feira, 20 de abril, vai ser assinado um novo contrato de concessão com a empresa responsável pelas ligações marítimas interilhas, anunciou o governo, reforçando que brevemente serão publicadas novas bases de cálculo do tarifário dos transportes marítimos. Com essa atualização, segundo o Executivo, vai haver aumento nas tarifas de transporte de passageiros e cargas. Na quinta-feira, vai ser assinada na cidade da Praia a minuta de adenda ao contrato de concessão e também será publicada dentro de dias aquilo que é uma demanda muito antiga dos armadores, que é a revisão das bases do cálculo do tarifário, anunciou o governo através do ministro do Mar. Asseverou que, sem dúvida, vai haver aumento nas tarifas de transporte de passageiros e cargas, uma vez que os armadores nacionais exigem que se adapte aos custos reais dos transportes marítimos. Segundo o governo, parte das deficiências que as empresas que operam em Cabo Verde enfrentam tem a ver com a não atualização dos preços das suas operações e é por isso que o Estado tem pago parte do déficit. Ainda de acordo com o governante, há um plano que está a ser seguido e, como prova, disse que também esteve numa reunião na qual se discutiu a possibilidade de comprar barcos já prontos ou construir navios de raiz e, por outro, está-se a construir um plano para colocar o navio Praia da Guada em operações.